Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, estou trazendo uma informação maravilhosa para todos vocês beneficiários do Auxílio Brasil sobre o calendário de pagamento, afinal, quando é que vocês vão receber? Eu trago informações oficiais e informações muito boas, tá? Do próprio ministro Ronaldo Bento. Claro que eu vou aproveitar antes a oportunidade e te convidar a se inscrever aqui no canal Programas Sociais, caso você ainda não seja um inscrito. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho em inscrever-se, então já faça isso agora e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, vamos lá ao que interessa rapidamente. O ministro Ronaldo Bento, ele confirmou como vai ser o calendário de pagamento. Então, como ficaria, pessoal? Primeiramente, eu quero avisar vocês que o mês de agosto foi antecipado, agora para o dia 9 de agosto, final do NIS 1. Vocês lembram quando que era a data? Era para o dia 18 de agosto, final do NIS 1. Agora, se fosse seguir o calendário oficial no mês de setembro, vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, ficariam 40 dias sem pagamento. É muito tempo. Então, olha só a informação que eu estou trazendo para vocês, que é oficial. O ministro Ronaldo Bento, ele acaba de confirmar, pessoal. Vou ligar aqui para vocês uma entrevista, tá? Presta atenção, já volto. A nossa ideia é essa, então, Saulo, Eides, a nossa ideia é permanecer aprimorando o processo, conseguindo fechar a folha do pagamento o mais rápido possível. Então, temos os nossos parceiros aqui com relação à execução do pagamento, data breve, Caixa Econômica Federal. Então, a nossa ideia é conseguir consolidar, fechar a folha, que é sempre fechada de um mês para o outro, até porque a gente tem um processo de averiguação, a gente tem um processo de inclusão de novas famílias. Então, a gente encerra o mês anterior e, a partir do primeiro dia do mês subsequente, que é o mês do recebimento, a gente fecha o que chamamos de folha de pagamento. Então, a gente está trabalhando com a modernização, junto com esses parceiros, para que a gente consiga consolidar essas informações no menor prazo possível e essas famílias recebam o quanto antes. Então, é um processo que a gente vem de aprimoramento, de pagamento. E a minha ideia, a minha intenção, a intenção do Ministério como um todo, é que a gente esteja sempre antecipando e, de preferência, já começando o pagamento na primeira quinzena. Então, seja agosto, seja também setembro, pagar na primeira quinzena de setembro também. Ótimo, né, pessoal? Muito bom, porque os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber a antecipação dos outros meses também, tá? Então, vai ser normalizado aí o calendário de pagamento, segundo o ministro Ronaldo Bento, ele confirma, pessoal. Então, é quase certo de que já no mês de setembro também vocês tenham aí o calendário antecipado, tá? Atualizado por uma nova data pra primeira quinzena do mês de setembro. E os meses subsequentes, do mesmo jeito, né, pessoal? Porque não vale a pena ele tá antecipando o mês de agosto, o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro e deixar lá pro final. Não, o Ministério da Cidadania, o Governo Federal, a intenção é realmente liquidar, a eliminar qualquer vestígio do antigo programa assistencial do Governo Federal, que era o Bolsa Família, tá? Então, vocês sabem que o Auxílio Brasil, ele ainda segue o calendário de pagamento do Bolsa Família, que é na última quinzena, tá? Nos últimos dias do mês do mês. Então, como fica, pessoal? Fica que são os últimos dez dias úteis do mês, tá? Agora, pelo que estamos entendendo, vai ser ali a partir da segunda semana, isso, da segunda semana em diante. Então, vai pegar o meio do mês. Então, vamos supor, agora vai começar dia nove de agosto. Então, não é nem na primeira semana, é um pouquinho depois, vai pegar ali o meio do mês mesmo, tá? Vocês entenderam, pessoal? Pessoal, deixa aqui nos comentários e o que você achou dessa informação. É muito bom, né? Porque quarenta dias sem benefício, pessoal, não dá, né? Meus amores, beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Vou pedir pra você encaminhar essa informação, deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixar um comentário, e me diz, você já verificou o seu aplicativo? Já consta ali o seu benefício certinho? Eu espero que sim, tá? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.